Confie pra mim, pra você, pra mim O chinelo de cor, o mais, um almado, uma benção Mais cinquenta centavos, aumenta o som África, ioiô, salvador, meu amor A raiz de todo bem, de toda fé, do canto canum blé África, ioiô, salvador, meu amor A raiz de todo bem, de toda fé, do canto canum blé África, ioiô, salvador, meu amor A raiz de todo bem, de toda fé, do canto canum blé África, ioiô, salvador, meu amor África, ioiô, salvador, meu amor A raiz de todo bem, de toda fé, do canto canum blé África África